Mielzinho Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Mielzinho Em pleno deserto te encontrei Imaginava ser assim E jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Lembre-se de não me esquecer